Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não, atrás o mundo, Jesus a frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás o mundo, Jesus a frente, atrás não volto, não volto não, estou seguindo a Jesus Cristo. Aquela linda salva de palmas, amigos está chegando o dia agora nesse sábado de aleluia, todos nós do vale do Anhangabaú, o reverendo Fabiano vai começar seis e meia da manhã com os cantores, vai ser aquele festival de louvor, de adoração a Deus e depois eu entro oito horas da manhã com a palavra, com a oração e vamos esperar grandes coisas do Senhor Deus. Eu vou para o vale, você vai para o vale? Quem vai diga graças a Deus, amém. Vai fazer ali a alvorada com Deus, nós vamos começar seis e meia da manhã, já estou vendo Fabiano ali, vem cá Fabiano, em nome de Jesus, vamos começar seis e meia da manhã. Como é que você está programando, Fabiano, essa parte que Deus lhe entregou que é de muita responsabilidade? Isso é uma grande unção, missionário, estamos ali com os cantores, eles estão todos nesse propósito de fé, as pessoas que ali chegarem, naquele momento que a gente abre o coração, louva a Deus, os céus realmente se abrem em nosso favor. Você sabe que vai ter muitos cantores ali, de gente de expressão grande, não tem ninguém sem expressão ali, todo mundo Deus já iluminou, já deu um poder ali para louvar a Deus e vamos ter um louvor e quando eu pegar oito horas, já quero encontrar aquele chão tremendo ali na presença de Deus. E o que você pode cantar para nós hoje aqui? Vamos declarar uma canção bonita, confio em Deus, aconteça o que acontecer, eu vou confiar nele. Isso é muito bom pessoal, você sempre confie no Senhor, se tudo não der certo, Deus dá certo, com Deus sempre dá. Vamos dar para ele então, uma linda e poderosa salva de palmas. Em todo o tempo, confie no Senhor, Ele é a força da sua vida. Aconteça o que acontecer, confia em Deus, confia em Deus, mesmo que o céu escureça pra você, confia em Deus. Saiba que os que nele confiam, são como um monte de cião, firme permanece para sempre, acredite meu irmão. Confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, Ele é o seu socorro, bem presente na angústia e na tripulação. Confia em Deus, espere no Senhor e as suas forças se renovarão. Muitas lutas você vai enfrentar, mas nunca pense em desistir. Todas as promessas do Senhor, com certeza irão se cumprir. Ainda que mil caiam ao seu lado, não tenha medo da provação. Confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Espere no Senhor, espere no Senhor e as suas forças se renovarão. Confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Vai fazer de você uma grande bênção aonde você for, porque o nosso Deus jamais falhará. Confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Espere no Senhor, espere no Senhor e as suas forças se renovarão. Confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Confia em Deus, confia em Deus. Ele é o seu socorro, bem presente na angústia e na tripulação. Confia em Deus, confia em Deus. Glória a Deus, obrigado Fabiano. Olha queridos, tem muita coisa boa de Deus para acontecer. O pessoal de Porto Alegre, nessa quarta-feira vai ser nove da manhã, duas da tarde e depois seis e meia da tarde. Nós vamos estar na Júlio de Castilhos 492, em três poderosíssimas reuniões. Aí eu já vou para a Argentina, fico quinta e sexta pregando, ajudando os irmãos argentinos. E na sexta-noite estou já em São Paulo, no sábado. Onde que nós vamos pessoal? Nós vamos para o Vale do Angabaú. Seis e meia da manhã começa a festa e eu chego oito horas. Eu já chego antes, estou ali no meio. Mas oito horas eu assumo para poder levar a bênção do Senhor para você. Esse nosso Deus é fantástico, nosso Deus gosta de fazer milagres. Quando Ele opera, não tem jeito. A gente é só crer que a mão bendita de Deus passa e opera e vai operar muito na sua vida em nome de Jesus. Então se prepare, porque Deus tem coisas grandes a fazer em nosso meio. Por falar em coisas grandes a fazer, nós vamos agora para o Salmo de número dois. O versículo é o versículo oito. Aqui Deus faz a seguinte promessa e que eu queria que você prestasse atenção. Então está escrito assim, Salmo dois, oito. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Eu quero que você fixe aqui a atenção nessa palavra darei por herança. Quer dizer, você não vai ter que trabalhar para ter. Suponhamos que nós descobramos agora que o nosso tetravô, pentavô, ele foi uma pessoa muito rica. E quando morreu, ele deixou um testamento que tudo que ele tinha pertenceria aos netos dele, que somos nós. O que nós faríamos? Não trabalhamos, mas é direito nosso. Nós entraríamos como herdeiros ali junto com os outros que são netos e teríamos tudo aquilo para nós de graça sem ter trabalhado. Quando Deus nos dá uma revelação na palavra, ele abre o nosso entendimento. A gente não tem que fazer por onde? Não, eu vou fazer por onde? Eu vou acordar todo dia, cinco horas da manhã. Ou eu vou passar a noite toda orando. Ou eu vou um dia sim, um dia não, jejuar. Porque eu tenho que receber essa benção. Não, Jesus ensinava, se creres, verás a glória de Deus. Então é por herança. Você não tem que fazer por onde? Gastar o seu suor, se desesperar. Não, porque Deus vai me dar essa benção. Já deu, na hora que ele fala ao seu coração. Você está buscando a Deus e a palavra lhe ilumina. Você entende que é seu, já tenho a benção. Quanto me custou? Nenhuma força, nenhuma luta, a não ser crer. Eu vou crer e vou tomar posse. E olha, tem muita coisa na Bíblia que diz respeito a todos nós. É só preciso a gente ficar ligado em Deus, resistindo aos assédios do inimigo. E na hora que o nosso entendimento abrir, é agora. Eu vou tomar posse daquilo que é meu. Pede-me. Fale comigo. Abra sua boca. Determine. Tome posse. E eu vou dar aqui para o Senhor. Foi as nações. O salmista aqui está escrevendo como se fosse promessa ao Senhor Jesus. E para nós também as bênçãos todas. E o método de Deus é por herança. Nós não fazemos nada a não ser crer. Não precisa arranjar calos no joelho e tanto dobrar o joelho no chão e orar. Não precisa fazer nenhuma penitência. Não precisa fazer esforço algum. O que você precisa fazer é crer naquilo que Deus fala ao seu coração. E os confins da terra por tua possessão. Quer dizer, não importa se a sua bênção esteja lá do outro mundo. É possessão sua. É direito seu. E basta você pedir. Abra Mateus capítulo 10. Eu vou voltar aqui tá pessoal. Não esqueça não. Vou marcar aqui. Mateus capítulo 10. O versículo 8. Quanto é que custou a bênção para nós. E quanto é que nós devemos cobrar pela bênção. Jesus falou isso aqui. E você vai ver que realmente é por herança. O 7 para você entender só. E indo pregar e dizendo. É chegado o reino do céu. Jesus está mandando os 12 apóstolos pregar. E aqui ele diz o seguinte. Curai os enfermos. Limpai os leprosos. Ressuscitai os mortos. Expulsai os demônios. De graça recebestes. De graça dai. Não tem valor. Não, mas eu me sacrifiquei muito. Puxa vida. Foram horas e horas e horas. Você não sacrificou nada. Você fez bobeira que não é isso que Deus está pedindo de você. Ele está pedindo que você ouça a palavra dele. E você não estava ensinado. E foi fazer como os religiosos fazem. Esforço tremendo. E não recebeu nada. Tudo que aconteceu. Ou que vai acontecer na sua vida. Por obra de Deus. Foi porque Jesus foi a cruz e pagou o preço. Ele sim pagou um preço. Um preço de sofrer. De nos substituir. Agora nós recebemos de graça. E de graça devemos dar. Jamais devemos insinuar. Que uma bênção pode ser paga. Que nem todo o dinheiro do mundo. Conseguiria uma operação do poder de Deus. É presente para mim e para você. Então não importa quem você seja. Não importa nada. Se você ouviu a pregação. E a fé veio ao seu coração. Se você leu a Bíblia e se despertou. Aquilo é seu. Você pode ter certeza. Deus me deu de graça. Eu vou assumir de graça. E quem eu puder ajudar. Curar os enfermos. Purificar os depósitos. Os depósitos do demônio. Tudo. Eu vou fazer de graça. Porque é mandamento de Deus. Outro versículo importante. É Isaías 52. Versículo 3. Sempre dentro da divina palavra. Porque assim diz o Senhor. Por nada fostes vendidos. Também sem dinheiro sereis resgatados. Ô glória a Deus. O resgate é sem dinheiro. É sem sacrifício. É sem nenhum esforço da sua vida. A não ser crer. Crer é o nosso esforço. Crer é a nossa obrigação. Nós temos que crer naquilo que Deus fala no nosso coração. Se nós não crermos. Aquilo não será feito. Mas se nós crermos. Deus vai operar em nome do Senhor Jesus. E agora no 55. Isaías 55. O versículo é o primeiro. Ó vós todos que tem de sede. Está com sede meu irmão. De ver Deus operar. Vim de as águas. É só ouvir as revelações da palavra de Deus. E vós que não tem de dinheiro. Vim de comprar e comer. Sim. Vim de comprar. Sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. Tem cura para você. Tem bênção completa. É tudo de graça. Você tem que vir. Deus. Aqui estou eu. Não quero fazer sacrifício. Mas quero te glorificar em nome de Jesus. Eu quero ser curado. Eu quero ser liberto. Eu quero ser abençoado. E Deus há de operar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Você vira a Bruna Martins por aí pessoal. Hoje o culto está diferente. Vem cá irmã em nome de Cristo. Ela está meio choramingando assim. Porque ela não vai ao vale. Ali. Ah, eu vou. Vou estar lá participando. Dando a minha volta da Vitória. Ah, então tá bom. Ela não é uma das cantoras que está elencada. Mas se houver um buraquinho ali. O Fabiano é amigo. O Fernandes levantou a mãozinha. Eu também, minha saudade. Tá aqui, né? Mas não deve dar. Porque são vários cantores. Já está programado. Mas claro que ela vai louvar a Deus. E vai bem dizer ao Senhor. Nós estamos pegando mais esses que estão com discos novos. O dela ainda vai levar uns seis meses, seis anos para chegar. Mas um dia chega. Amém? Qual música vai cantar Bruno? Vamos cantar Portais da Glória. Vamos entrar pelos Portais da Glória. Agora pessoal. Tem mais para você daqui a pouquinho. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Este é o ano da nossa vitória. Aleluia. Amém. A vida da minha redenção está chegando. Hoje o dia está chegando em nome de Jesus. Todos os sinais de Deus estão a anunciar. A grande volta do meu Salvador. E todos cantarão Glórias ao Senhor Aceite Jesus no seu coração Venha morar na paz celestial Pelos portais a glória eterna passará E com Jesus pra sempre viverá E todos cantarão Glórias ao Senhor Os anjos de Deus cantarão Aleluia, só ouvirá quem o seguir Um dos escolhidos, por certo eu serei E subirei para encontrar meu rei Ele vem, Ele vem, Ele vem Ele vem pra nos salvar Ele vem, Ele vem, Ele vem E a dor acabará Ele vem, Ele vem, Ele vem Ele vem pra nos salvar Ele vem, Ele vem, Ele vem E a dor acabará Oh, 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 oh E todos cantarão Oh, 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 oh Glórias ao Senhor Ele sabe seu amor A morte no inimigo O seu nome nos liberta do perigo Com Jesus além das nuvens eu vou subir No seu reino de amor vou residir Ele vem, Ele vem, Ele vem Ele vem pra nos salvar Ele vem, Ele vem, Ele vem E a dor acabará Ele vem, Ele vem, Ele vem Ele vem pra nos salvar Ele vem, Ele vem, Ele vem E a dor acabará E todos cantarão Glórias ao Senhor E todos cantarão Glórias ao Senhor Glórias ao Senhor E aplauda Ele Glória a Deus Obrigado Abra agora comigo em Josué capítulo 18 Josué foi um sucessor de Moisés Moisés era o libertador Josué é o sucessor Jesus é o libertador E nós somos os continuadores da obra No capítulo 18 no culto anterior eu vi o versículo primeiro Que toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló E ali armaram a tenda da congregação Depois que a terra foi sujeita diante deles Josué terminou o trabalho A terra estava sujeita diante deles Então eles se reuniram ali em Siló E ele entrou na presença de Deus Mas aí Deus mostrou a ele algo Que às vezes nós achamos Porque nós estamos já libertos Estamos já sentados na terra Comendo do leite e do mel que essa terra tem E não vemos que os nossos irmãos estão com problema Ele era sucessor Era o líder E nós também somos testemunhos de Jesus Os continuadores da obra Versículo 2 E dentro dos filhos de Israel Ficaram sete tribos Que ainda não tinham repartido a sua herança Sete ainda não tinham repartido a herança E disse Josué os filhos de Israel Até quando sereis negligentes Para passardes Para possuir a terra que o Senhor Deus de vosso Pai Vos Deus Meu tem muita gente negligente Gente de Deus Que ainda está com os mesmos pensamentos errados Que tinha no passado E tem gente de Deus Atendendo a essas tentações Negligência Você não entra na terra da liberdade Você não se santifica A sua vida acaba aqui Ou Jesus volta E você sobra E você vai para a perdição Mesmo cantando aí dos portais da glória Com a Bruna Ou 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 vai ficar muito feio para você Porque você não aproveitou E tem que aproveitar Coisa séria Deus tocou no Josué Estavam comemorando Que já tinham tomado a terra Diz nada disso Tem sete tribos Que não possuiu a herança ainda E a herança é deles E vocês tem que fazer alguma coisa Josué então caiu em si E viu que eles estavam negligentes Até quando serei negligentes Para possuírdes Para passagens Para possuir a terra Que o Senhor Deus Vosso Pai vos deu Quantos de nós sabemos O que Deus quer da nossa vida Temos falado com Deus Mas estamos sendo negligentes Não estamos assumindo E quando é que você vai assumir? Nós deixamos que alguém nos dirija O pastor O irmão A irmã O pai A mãe O tio A tia O ancião Da igreja O velhinho Não, não Só pode nos dirigir Que é o Espírito Santo E ele dirige dentro da palavra E Deus ordenou Que nós tomássemos Posse da bênção No momento Que Deus revelou a você Que uma bênção é sua A parte de Deus Terminou Aí é a sua Quando ele se Separou ali Dividiu a terra Você vai para aqui Para aqui Aquelas sete tribos Já tinham Que ter tomado O posto da terra Mas estavam Agora negligentes E isto ofendeu Ao Senhor Deus Que ele tocou em Josué No meio daquela festa E aí ele criou um plano Que de cada tribo Escolhei vós Três homens Para que eu vos envie E se levantaram E se levantem E corram à terra E a descrevam Segundo a sua herança E tornem a mim E a repartirão Em sete partes Judá ficará Com o seu termo Para o sul E a cá José ficará Com o seu termo Para o norte E vós descrevereis A terra Em sete partes E matareis E matrareis A mim Aqui descrita Para que eu Aqui lance As sortes Perante o Senhor Vosso Deus Porquanto os evitas Não tem parte No meio de vós Porém o sacerdote Do Senhor É a sua parte E gade E rube A minha atria De manassés Tomara sua herança Da lei do Jordão Para o oriente A qual Lhes deu Moisés O céu Do Senhor Então aqueles homens Se levantaram E se foram E Josué Deu ordem Aos que iam Descrever a terra Dizendo Ide Correia a terra E descreveia E então tornai a mim E aqui vos lançarei A sorte Perante o Senhor Em Siló Meu irmãozinho É isso que nós Temos fazer Percorrer a terra Ver o que ela tem E vir a casa De Deus E na hora que estiver Sendo ministrada A palavra Por mim Pelo pastor Jai Por qualquer outro pastor Homem de Deus A gente então Descreve a terra Diante do Senhor Deus E aquilo que nós sentimos Deus quer isso de mim Deus quer essa bênção Para mim Eu vou tomar posse Em nome de Jesus Deus precisa levantar Muitas colunas Aqui na igreja Nós estamos agora Por exemplo Para começar A construção do templo Só as fundações A coisa é grande Pessoal De início Vai gastar Mais de 20 milhões E onde está Só Deus Para fazer esse milagre Só a parte Inicial ali E vamos ter que fazer E Deus vai dar Mas onde A terra é rica Nós vamos ter que ganhar De Deus Uma direção Para ir E produzir E Deus vai nos dar Essa benção O nosso Deus Não é um Deus miserável Diz que o ouro É dele A prata dele Dá quem ele quiser Agrada-te do Senhor E satisfará os desejos Do teu coração Você não sabe Que vem a caminho aí Que o nosso Deus Está preparando para nós E nós temos Que ser firmes Na palavra Destemidos Na nossa posição E buscar Aquilo que é nosso Levantem-se Espiões de Deus Vão vigiar a terra Vão visitar a terra Descubra o que é lá E voltem E Deus vai dizer Essa benção é sua Em nome de Jesus Essa é uma hora Que a igreja tem que ficar unida Porque grandes coisas O nosso Deus vai fazer Aqui por nós Na hora de começar A construção Você vai louvar a Deus Tem coisa que você nem imagina Que vai acontecer Você vai dizer Realmente Deus Está nessa obra E glórias ao Senhor Porque Ele está mesmo Em nome de Jesus Deixe-me orar agora Pai Obrigado pela palavra Que o Senhor tem nos dados Nos dados Na verdade Temos sido negligentes Não temos olhado Essa terra Sequer temos corrido Ela de um lado A outro Sequer temos entendido O que nós podemos ter No reino do Senhor E muita coisa O Senhor já preparou Para nós Mas hoje Ó Deus Com esta palavra Notando agora Pai Que tudo é por possessão É gratuito Nada é pago E que ainda Que esteja Nossa benção Na extremidade da terra Ali o Senhor Nos levará E o Senhor Vai nos dar Essa benção Como o Senhor Prometeu Abraão Levanta os teus olhos Abraão Para o leste Para o oeste Onde você alcançar Os seus olhos Essa terra toda Eu vou lhe dar Pai Nós queremos Essa terra espiritual Esse mundo De promessa Que vai nos levantar Que vai nos dar fé Que vai nos usar E hoje É dia Da gente Tomar posse Da benção Eu agora Quero abençoar Todo o teu povo Pai Nós estamos Na fase De percorrer a terra Cada um daqui É um espia Do Senhor É uma pessoa É uma pessoa Que vai ver Que vai orar Que vai determinar Que vai estender a mão Ali o Deus Para o local Onde vamos construir O grande templo Para a tua glória E ali será Ó Deus Para o louvor A honra do Senhor Pois agora Eu uno a minha fé Com a fé Desse povo todo E eu digo agora Diabo Acabou Nós amarramos Toda a sua ação Nós paralisamos A sua ação Nessa vida E nós determinamos Agora Você vai ter Que tirar a mão Dessa pessoa Você vai ter Que sair Dessa vida Agora Eu estou falando Como o ministro Da palavra de Deus Eu paraliso Toda a sua ação E no nome do Senhor Jesus Eu digo Fora Desaloge Desapareça Poder de Deus Vai entrando em ação Poder de Deus Vai dando sabedoria Poder de Deus Vai dando direção Agora E onde você for Agora Deus vai com você Vai fundo meu irmão Vai fundo minha irmã Você veio aqui hoje Para tomar uma posição E não vai ficar prostrado O que aconteceu Aconteceu Deus lhe despertou Hoje pela manhã Ele despertou O seu espírito Para grandes realizações Deus despertou Você Para você vencer Ele agora Está despertando Você Para você ver Aprender Como aqueles Que aprendem E vencer Em nome do Senhor Jesus Eu paraliso Toda a ação Do maligno E eu digo Saia Vai embora agora Pega a sua doença Pega a sua dor Pega o seu câncer Pega a tuberculose Pega a infecção E inflamação O demônio Aquele defeito físico Aquela sequela Aquele problema Congênito Que você fez Essa pessoa Vê o mundo Com aquela dificuldade Pois eu agora Estou mandando Você sair Eu estou ordenando Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu estou usando A vara de ferro Agora Para quebrar Todo o seu poder Eu estou esmigalhando Toda a sua força Agora Saia dessa vida Saia dessa vida Saia da família Dessa pessoa Saia da empresa Dessa pessoa Saia do emprego Agora Você que deu Para essa pessoa Uma preguiça espiritual Muito grande Essa pessoa Não ora Não se consagra Não se confessa Não se abre Ela não sai Da sua mão Eu estou agora Arrebentando o demônio Esse poder maligno Que você envolveu Agora Em nome do Senhor Jesus Cristo Vai soltando agora Vai batendo E retirada Eu estou determinando Dias melhores Dias melhores Para cada um Que crê agora Dias de prosperidade Dias de paz Dias de saúde Realização Em nome do Senhor Jesus Cristo Estão todos Abençoados E eu digo Pai Muito obrigado É para a glória Do teu nome Que eu estendo A minha mão Em direção A essa pessoa Ela está Liberta Ela está Liberta Em o nome De Jesus Cristo E você diz Obrigado Senhor Muito obrigado E amém Oh glória a Deus Esse Deus é tremendo Pessoal Vamos aplaudi-lo Olha a vitória É sua Não tem como O diabo anular E por falar Que o diabo Não tem condição De anular Eu vou Para o vale Agora no sábado Você vai ao vale Pessoal Quem vai Levanta a mão Diga Eu vou Ou o Brasil Todo vai Vai ser uma benção Grande Seis e meia Da manhã Com o Fabiano Vamos dali E a volta A volta da vitória E oito horas Da manhã Eu começo É a alvorada Com Deus Pessoal Talvez seja amanheceu O dia no hospital Já amanheceu O dia no velório Mas nunca amanheceu O dia se no vale Adorando a Deus E vai ser a grande E vai ser a grande benção Em nome de Jesus Porto Alegre Vai ser nessa quarta-feira Agora Aí com vocês Nove, quatorze E dezoito e trinta Não me chegue atrasado Porque eu estarei Em ponto ali Em nome de Jesus E vai ser só festa de Deus Para a glória do Senhor E na outra quarta-feira Vai ser Eu vou no Rio de Janeiro Então eu estou com saudade Lá do Rio de Janeiro Eu vou lá para Madureira Lá na No shopping tem tudo Em nome de Jesus Vai ser festa completa Vai O horário vai ser nove, quatorze E no Rio vai ser feriado Então é dia vinte e três Então vai ser nove, quatorze E vai ser dezoito horas Em nome de Jesus Só benção de Deus Amém? É feriado religioso de lá Mas nós não somos Adeptos dessas coisas Mas nós vamos aproveitar Para fazer a obra de Deus Em nome de Jesus Então não vamos trabalhar Não vamos ficar de baixa cruzada Pessoal do Rio Não pode ficar de braço cruzado Não Então quarta-feira Vinte e três Ali no shopping tem tudo Em Madureira Eu vou estar nove, quatorze E dezoito horas Em nome do Senhor Jesus E vamos agora A novela da vida real Por favor Já cresci Soava frio Soava frio Tinha muito pesadelo Eu não ficava sozinha dentro de casa Uma voz falava que eu ia morrer E eu não queria morrer Então eu tinha muito medo Eu acabava achando que eram as pessoas Que fossem as pessoas que fossem dessa forma Então eu praticamente agredia Com palavras Brigava Qualquer coisa irritava Ela já começava a gritar E aí a gente via também que ela era triste Meus filhos sofriam As pessoas ao meu redor Irmãos À noite a gente estava no sono tão gostoso E de repente ela gritava Dizendo que tinha alguma coisa sufocando ela Cheguei ao médico Passei com psicóloga, psiquiatra Eles me receitaram o calmante Os médicos falavam Não, isso é psicológico Atrapalhou meu trabalho Saí do trabalho Manifestando dentro de casa Quando eu era pequena Eu ficava com medo Eu ia chamar minha vizinha Era zombada Porque as pessoas falavam que eu estava louca Me sentia desesperada Pegava ela chorando Às vezes E às vezes ficava estressada do nada Então a gente vivenciava Bastante isso dentro de casa Então assim eu me refugiava na bebida Não adiantava Só naquele momento Depois só piorava as coisas E tudo aquilo eu via Eu não me conformava com aquilo Porque eu não queria ver ela daquele jeito Mas aí chegou um momento assim Que eu vi que eu estava no fundo do poço E eu falei assim Não, eu vou procurar Jesus Foi aí que eu comecei Para a igreja Eu ia em uma igreja E à tarde eu ficava assistindo O show da fé em casa Eu dentro da igreja Tinha uma angústia Eu ficava ali Eu vejo hoje Que era a palavra que faltava Porque nesse outro lugar Não tinha muita palavra Mas eu comecei a ouvir a palavra em casa Eu orava quando ele falava Vamos orar E tudo Pela libertação Eu orava Eu manifestava em casa Cheguei a manifestar umas duas vezes Em casa E de lá ele expulsou E um dia ela assistiu E ela veio para a igreja E eu já estava com o pensamento de vir aqui Na Igreja da Graça E vim Mudou quando ela começou Procurar a igreja O missionário falava para Vamos orar agora o patrocinador Ele levantava Orava junto Sem ser Quando foi um dia Eu falei assim Eu vou me patrocinar E foi assim que eu fui patrocinadora Foi bem antes Mesmo dando ainda trabalho na igreja Mas já era patrocinadora Mesmo com dificuldade dentro de casa Mesmo assim Ela se empenhou em ser patrocinadora Ainda que fosse com pouco Mas ela sentiu o chamado Ela cumpriu Então daí em diante A gente foi vendo que a mudança foi acontecendo Deus falou comigo que Ele era longânimo É longânimo Porque o diabo falava todo tempo Que Jesus não me amava Ela começou a vir E já não parou mais Graças a Deus Me batizei, é lógico Me firmei Na presença do Senhor Sou obreira na igreja Estou ali também Até mesmo pregando a palavra E assim Estou evoluindo Eu falo para o Senhor Que eu quero crescer Hoje você vê ela Minha filha Hoje você Hoje ela é outra É uma pessoa feliz Alegre É uma pessoa que vive cantando Louvando a Deus Agradecendo Independente da situação Só tem alegria Ainda com lutas Com batalhas Só alegria E para Jesus Fugia daquelas opressões Fugia de mim Me chamava de louca Vizinhos Parentes Mas hoje acabou tudo isso Acabou tudo isso Começou quando você veio para a igreja Assistindo o show da fé E resolveu ser patrocinador Sim Quer dizer pela fé Você já orava ali Já orava Eu criticava Mas isso também Mas aí quando o Senhor falava Vamos orar pelo patrocinador Eu levantava minhas mãos E orava Aí um dia eu tomei a posição Falei Vou me patrocinar Na igreja ou em casa? Assim Eu orava em casa O dia que você tomou a posição Estava na igreja ou estava em casa? Eu estava em casa Em casa E aí de lá para cá Foi libertação completa De lá para cá Libertação completa O bicho não aguenta Quem obedece a Deus Não aguenta E deixa eu falar com essa Que deu te muito tão linda E hoje é só alegria em casa? Só alegria Graças a Deus E aí pastor Qual é o endereço lá? Cidade de Mar Avenida CUPEC 3280 Como é que é o seu nome? Pastor? Pastor Carlos De Mar Carlos E vocês atendem lá? Que dias? Que dia que é bom para ir lá? Segunda, sexta 9h14 Às 19h30 E domingo Aquela busca Bonita, linda Do Espírito Santo Né? 7h da manhã Às 14h E às 18h Você sabe que ali Tem tanta gente Que achou show da fé Que estão pensando Até mudar de cidade de Mar Para cidade show da fé Seria bonito, né? E ali você A pessoa pode ir Repete os dias? É segunda, sexta 9h da manhã 14h E às 19h30 E domingo 7h da manhã Às 14h E às 18h Então vamos dar uma salve de palmas Para Jesus Mais uma pessoa liberta Ô meu irmãozinho Com Jesus Há libertação Para todas as pessoas Agora deixa eu falar Do patrocinador Porque tem gente Até orando em casa Ah, vamos orar pelo patrocinador Deus abençoe Eu patrocinador Mas eu não tomo posição ainda Se você não sente A chamada Para ser patrocinador Eu peço Não se inscreva Isso aqui é coisa de Deus E se você sente Deus é sábio Para falar o seu coração Aí você vai pegar o papel E vai preencher seus dados E vai destacar No último dia do mês Deixa com a gente Que orar Nós sabemos Nós vamos abençoar você Em nome de Jesus Pega aqui agora E faça Hoje Se você não tem prática De preencher Eles preenchem para você E quando é que eu vou Depositar Você que diz Pode ser O dia que você quiser Se é a semana Semana que vem Você vai ao banco E deposita E para telefonar Para nós Você telefona Ou para o Rio Ou para São Paulo Para se inscrever agora Pode fazer pelo telefone No Rio O telefone é 2141 3510 0 prestadora 21 2141 3510 Tem pessoas Que reclamaram Que as vezes Liga a chama A chama E ninguém atende É que o Rio Está fazendo muitas obras O telefone do Rio E em frente Lá a igreja Largaram a rua Fizeram Um negócio Muito bonito Mas passa a máquina Ali cavucando E arrebenta o fio todinho Aí os homens Tem que ir lá Ligar essa tal De fibra ótica E acontece E mesmo O número de São Paulo Também cai no Rio As vezes acontece isso Estou só explicando Que não é Que o pessoal Cruza o braço Até as vezes Fico lá orando Para Deus Ajudar Para religar logo o fio Mas as obras Estão quase acabando O Rio Que já era bonito Está ficando muito bonito E glória a Deus Por isso E você me dando o papel Depois você vai ao banco E deposita E bom Em São Paulo Eu dei o telefone também Rua 2141 3510 São Paulo É 33 52 5870 33 52 5870 0 prestadora 11 E no site www.ongrace.com www.ongrace.com Ou então no facebook Do missionário Que é Para quem nunca Acessou o facebook Você põe www.facebook.com Barra Aí você põe Missionário R.R. Soares Se você não está aberto Se estiver aberto É só missionário Soares Não me pergunte Essa confusão Porque um R.R. Soares Que foi o meu pessoal lá Que estava dormindo Aquele dia E sei lá O que comeram lá Quer dizer Eu tenho que dar Dois endereços Para a mesma coisa Mas enquanto eles vão Preenchendo Vamos agora A primeira pergunta Por favor Missionário Tudo que acontece Na vida do cristão É plano de Deus? Olha minha irmãzinha Deveria o cristão Só ter o plano de Deus Que o plano de Deus É muito lindo Mas o demônio Também tenta E o cristão Às vezes Pensa que Deus é bobo Ele é esperto Ele vai dar atenção E fica preso Na mão do torturador Então Plano de Deus Acontece na vida do cristão Se ele estiver Dentro da palavra E se não tiver Pode se dar muito mal Segunda pergunta Missionário Quais as diferenças Das igrejas de hoje Para as igrejas primitivas? A igreja primitiva Era a igreja que começou A fazer a obra Depois que Jesus morreu Mas a de hoje Nós temos mais conhecimento Do que eles tiveram Porque durante o século Dos teus Usando as pessoas Foi usando Foi abrindo o entendimento E hoje nós temos Um conhecimento grande Da Bima Que é muito pequeno ainda E Deus tem muito mais Para revelar para a gente Mas a igreja É a mesma Ah Se você perdeu o boleto Esse mês Nós estamos precisando Do seu apoio Ou então Não chegou na sua mão De alguma maneira Desapareceu Correndo meu irmãozinho Vá ao Banco do Brasil Em qualquer agência E diga ao caixa Eu preciso fazer um depósito Quero fazer Para a agência 0101-5 Na conta 62-120-X Agência 0101-5 Conta 62-120-X Ou no Bradesco A agência 33-78-2 E a conta 29-315-6 E a conta 33-78-2 Conta 29-315-6 Deixa eu falar uma coisa Tem pessoas Que eu disse aqui Quando eu falei Que nós íamos começar A construção Que começaram a ajudar Essa pessoa Por exemplo Está fielmente Ajudou janeiro Fevereiro E março E todo mês Ela manda Mil reais Mil reais Para ajudar Na construção Só para a fundação Não vamos precisar De 20 mil 20 vezes O que ela dá Por mês Então Se você sentir Deus fazer um pacto A conta é outra Aí você Anota por favor A agência É Bradesco A agência 33-78-2 E a conta é 15-32-96 15-32-96 Traço zero E faça um voto A Deus Para você já começar Pôr no seu coração ali Desde a fundação Porque a coisa Vai ser bonita Se não for bonita Depois você me cobra Missionário O senhor é um propagandista Falso O senhor falou Que negócio é ser bonito Você nunca viu O que é que nós vamos fazer Desde as fundações Depois você me cobra Missionário Pode cobrar Você vai ver O que vai acontecer Depois eu vou lhe contar Bom O dia a dia Isso vai acontecer Eu vou deixar um repórter Todo dia lá filmando Para dizer Assim estava hoje Assim está amanhã E ele vai mostrar para nós O pessoal trabalhando É coisa grande Que Deus vai fazer O nosso Deus é tremendo Você crê nisso pessoal? Então pode dizer glória a Deus Em nome de Jesus Vamos agora Abrir o coração Missionário Estou há cinco anos Nessa cidade Em Bom Sucesso Minas Gerais Não temos uma igreja da graça Então assisto aos cultos Através do show da fé Fiquei noivo E após um ano Descobri que minha noiva Estava se prostituindo Esse ocorrido Fez com que eu me apegasse Mais ainda a Deus Tornei-me um patrocinador Tenho orado E determinado Que esse mal saia Da vida dela Já pensei em voltar Para São Paulo Cidade de onde vim Pois a dor é muito grande E eu estou emocionalmente Abalado Missionário Quero ficar livre Desta dor na alma Por favor Me ajude Pois é Nós já pregamos aqui O resgate da alma E que noivo Você estava aí Pessoal Se casa Misericórdia Deus te deu um livramento grande Abençoa ela Mas esquece Vai seguir a direção de Deus Em nome de Jesus Nós vamos agora Ao momento Nossa TV Por favor Só que aí Eu vi Que as minhas condições Atuais Não dava para colocar A nossa TV Por quê? Porque nenhuma TV Eu tinha em casa Eu tinha uma TV sim Só que pequena 14 polegadas De há 20 anos atrás Que eu comprei Aí um sábado A minha tia chegou em casa Então daqui a pouco Eu volto Que eu vou te dar um presente Então ela me deu Uma TV de 30 anos 32 polegadas LCD Linda, né? Então eu vi que ali O Senhor me abençoou Então com aquela benção Não tinha nem como Não colocar a nossa TV Porque ele estava Bem presenteando E a nossa TV em casa É um alimento diário Eu acordo Seis horas da manhã Para trabalhar E eu ligo a TV A nossa TV Então assisto o IGD Com o Pastor Jaime E a equipe Todos os dias Tenho uma filha De 14 anos Somos só nós duas Em casa Eu chego em casa Ela está se trocando Para ir para a escola E está no canal dos jovens Ouvindo louvores Você acha que Deus Não anda triste Com o que o povo Dele está assistindo Quantos cristãos Estão vendo aquelas Aquelas cenas Às vezes de nudismo Às vezes de prostituição Apimentadas Você acha que Deus Está satisfeito Com aquilo que você Põe para dentro O seu corpo É tempo do Espírito Santo Aquilo que você olha Aquilo que você faz A nossa TV Vai dar uma limpeza Em você Você vai começar A dirigir dessas coisas Elas são 36 canais Agora Os equipamentos Estão chegando E breve Serão 60 Ou mais Vai ser um verdadeiro Banho em nome De Jesus Tem muita coisa Boa para acontecer Aí E pode me cobrar Que você vai ver Que Deus Deus nos colocou Numa batalha A batalha é essa Aí se você não tem A nossa TV Você assiste As outras coisas Só que as outras coisas Já estão vindo Muito impregnadas E a filosofia Não é boa Nós temos 28 canais São os melhores do mundo Mas se algum deles Cair para o erro Nós vamos tirá-los E temos 8 evangélicos Esses 8 canais evangélicos Vão fazer a diferença Na sua vida O IGD O canal da juventude Como ela chega em casa A filha está assistindo E o canal Show da fé São 8 canais Meu irmãozinho Como é que eu faço Aqui você preenche Me entrega isso aqui Já vamos telefonar Marcando o dia Da instalação E de qualquer lugar Ligue para o Rio Ou São Paulo São Paulo É o telefone 2126-5888 É Oito 2126-5888 Zero prestadora 11 E no Rio 3265-5000 Zero prestadora 21 3265-5000 Ou no site www.nossatv.tv.br Em nome de Jesus Deixa eu orar Para quem está em casa Pai Eu uno a minha fé Com a fé Dessa pessoa Eu paraliso Toda a obra Do diabo Na vida dela E eu digo Demônio Pega tudo Que é seu E vai embora Em nome de Jesus Obrigado Senhor E amém A mais nova revelação Da música gospel Deus 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 Cd Minhas canções Na voz de Bruna Martins Um lançamento Graça Music Conexões Tenha uma ferramenta poderosa Que vem ajudando milhares de pais Na difícil tarefa de educar Pais modernos Valores eternos Mais que um livro Um importante auxílio para a sua vida E de seus filhos Aplausos 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 Aplausos